Muita gente gostaria de morar num shopping, não viver propriamente falando, mas como você sabe, muitos por aí adoram esses lugares. Deve ser o caso de Michael Towsend, um homem esperto e que com muita habilidade conseguiu viver entre idas e vindas em um apartamento que ele mesmo construiu secretamente dentro de um shopping center. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva deixe o seu joinha no vídeo pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Ele construiu uma casa secreta no shopping e morou lá por 4 anos. Up! Altas Aventuras Uma senhora idosa recusou uma oferta de 1 milhão de dólares para continuar vivendo em sua casa, cercada por construções de prédios. Essa história parece familiar? Acontece que a vida de Edith Massfield e sua casa lembra muito o filme Up! Altas Aventuras da Disney. Mesmo assim, é impossível não simpatizar com a casa de Seattle, que inclusive recebeu balões coloridos em 2009 para promover Up! Dali pra frente, o endereço passou a receber milhares de visitas do mundo inteiro, que amarraram suas próprias bexigas e mensagens na grade. Com uma história turbulenta, a Edith Massfield House foi considerada a imprópria para a habitação. E após a morte de Edith, em 2008, trocou de dono várias vezes. Todos terminaram sem conseguir revitalizar ou reutilizar a morada de 144 metros quadrados. Hoje, a construção é mantida pelas placas de madeira compensada que restaram após uma tentativa de reforma. Em setembro de 2015, uma campanha tentou salvar a casa da demolição por meio de financiamento colaborativo no site Kickstarter. Infelizmente, o valor necessário não foi atingido. De acordo com o site Good Things Guy, depois de passar por diversas mãos, parece que a Edith Massfield House vai ficar exatamente onde está, morando no shopping. Essa história começa em 1999, época em que tivemos um boom de construções de shoppings na maior parte do mundo. Em Providence, no estado de Rhode Island, não foi diferente. O shopping Providence Place tinha acabado de ser construído, ocupando um espaço de aproximadamente 130 mil metros quadrados. Eram 160 lojas espalhadas pelo shopping, custando 500 milhões de dólares na época. Tudo foi planejado para ser um destino único com o objetivo de revitalizar a cidade. Então, durante a construção, um morador local e também artista chamado Michael Towson percebeu algo fora do comum. Todos os dias, Michael fazia uma rota de corrida que passava por perto de uma das partes da construção. Então, durante a construção, ele notou que tinha uma seção que não fazia sentido. Havia duas grandes paredes que não se tocavam, formando uma lacuna entre elas. Ao olhar por dentro dessa abertura, Michael viu que o espaço estava vazio. Era um espaço com um formato estranho demais para ser uma loja e também muito angular para ser estacionamento. Parecia ser um erro de design, que chegou a surgir como consequência das outras áreas ao redor. Era estranho, mas Michael não pensou muito nisso. Então, se passaram quatro anos e outro grupo de desenvolvedores começou a olhar a cidade de Providence após o sucesso do primeiro shopping. Depois de uma pesquisa extensa, escolheram o distrito histórico de Moinhos da cidade. Isso porque iria rejuvenescer e reconstruir a cidade. Mas, por incrível azar, era ali que Michael morava com seus amigos, também artistas. Eles moravam em um antigo armazém conhecido como Fort Thunder. E os demais moradores até fizeram protestos contra a construção naquele local. Contudo, depois de dois anos, tudo foi em vão e o local virou um estacionamento. Isso teria deixado muita gente para baixo. Mas Michael se inspirou. Na época, ele era professor de desenho e fundou até um movimento chamado Tape Art, ou Arte de Fita Adesiva. Então, ele pediu ajuda aos seus amigos e artistas e, depois de muita discussão, decidiram criar um projeto que destacaria o tamanho do espaço inusitado em prol do desenvolvimento do varejo sem sentido na cidade. Acabariam tentando viver por uma semana dentro do shopping Providence Place. Então, era necessário achar um lugar protegido dos olhos dos seguranças e dos visitantes. Foi aí que Michael se lembrou do espaço estranho que ele viu há seis anos atrás. Depois de limpar e mobiliar o espaço de 70 metros quadrados, decidiram tentar morar lá indefinidamente. Lentamente, construíram uma casa lá dentro, com energia e tudo mais. Todos os oito artistas fizeram um acordo de não compartilhar o espaço com mais ninguém, para manter esse segredo. Contudo, tudo mudou quando Michael foi mostrar o espaço para uma artista visitante. Os seguranças finalmente viram a movimentação um tempo antes, esperando que todos estivessem fora para entrarem e identificarem os culpados. Naquele dia, fizeram a emboscada. Michael foi acusado de vários crimes, mas quando o juiz viu a lista de tudo que ele conseguiu colocar dentro do apartamento, decidiu desconsiderar aquilo como um crime de tanto que ficou impressionado. Ele foi solto, mas até hoje está proibido de entrar no shopping. Abrigo subterrâneo Em 2016, John Sims postou no site Reddit algo que se tornou popular mais rápido do que se possa imaginar. Suas fotos foram compartilhadas por todo mundo, graças ao segredo que ele conseguiu descobrir. Tudo começou quando ele fazia tarefas no jardim. De repente, observou que uma parte do seu jardim era mais funda que o resto do terreno. Isso chamou a sua atenção e ele decidiu descobrir o que tinha acontecido. Sims começou a cavar e na hora deu de cara com algo que o deixou surpreso. Uma comporta. Não esperava ver uma comporta no seu jardim e muito menos encontrar o que ele e Sims descobriu. Um abrigo subterrâneo abandonado. O abrigo foi descoberto pela primeira vez pelo proprietário anterior da casa. Mas o proprietário enterrou a comporta de novo e ela ficou debaixo da terra por muitos anos. Pelo visto, o abrigo foi construído em 1961 por uma empresa chamada Whittaker Pools. Em outras palavras, foi construído no começo da histeria atômica. Graças aos arquivos da prefeitura, Sims encontrou o esboço do abrigo que detalhava sua plana exata. É muito maior do que parece, mas é só possível acessá-lo por uma pequena abertura circular. A estrutura do abrigo é uma relíquia, na verdade. A base é feita de cimento e a cúpula de fibra de vidro. Infelizmente, não restou nenhum artefato épico, mas Sims acredita que a área de Tuscon foi uma das mais afetadas pelo pânico das explosões nucleares. Não é de estranhar, já que nos anos 60 e até os anos 80, 18 mísseis balísticos intercontinentais estavam estacionados ao redor da cidade, no deserto Sonora. Se sua cidade estivesse cercada por bombas atômicas, você com certeza também construiria esse tipo de abrigo. O local foi fechado de propósito e, desde então, permanece em restauração para que volte ao seu estado de glória original. Derinkuyu A descoberta foi feita em 1963, na cidade de Derinkuyu, província de Neveserir, também conhecida como Capadócia. Uma casa antiga precisava ser reformada e, durante as obras no porão, uma parede foi derrubada. Atrás dela havia uma sala que ninguém na casa sabia que existia. Mas, quando entraram, eles logo perceberam que não se tratava apenas de um cômodo, mas de uma cidade inteira. Desde então, oito andares foram descobertos. Os níveis superiores eram compostos principalmente de dormitórios, mas como havia muito mais ali, prensas de vinho, um complexo de mosteiros e, nos andares mais profundos, até uma igreja. Até mesmo os animais domésticos viviam embaixo da terra. Para que as pessoas e animais não morressem por falta de oxigênio, um complexo sistema de ventilação foi construído. Arqueólogos supõem que até 20 mil pessoas pudessem morar ali. Acredita-se que apenas um quarto de toda a cidade tenha sido escavada. Cerca de 50 cidades como essa devem existir na Capadócia. Derinkuyu é, inclusive, interligada a uma delas. Um túnel de cerca de oito quilômetros faz a ligação com a cidade de Keimakli. Uma das várias teorias para a função de Derinkuyu é que a cidade subterrânea teria servido para os cristãos se esconderem da perseguição pelos otomanos. Pesadas portas de pedra encontradas em alguns andares são os principais indícios para comprovar essa hipótese. Outros arqueólogos acreditam, entretanto, que Derinkuyu é, na verdade, bem mais antiga e teria sido construída há cerca de 4 mil anos antes pelos hititas, povo que habitou a região na época. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também pra você não esquecer de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona, hein? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!